Oi pessoal, eu sou a Fabiane do Decor e Arte e hoje a gente resolveu fazer um vídeo diferente a gente, ele é que eu ia fazer, na verdade, um vídeo mostrando trocando a cozinha de lugar, na verdade ia fazer tipo vários episódios, uma websérie que estão falando tipo o Diário da Reforma da Cozinha só que aí meu marido, eu preciso dele, do meu filho pra tirar as coisas do lugar, arrastar e aí ele tá sempre enrolando, faz seis meses que a gente tá pra trocar a cozinha de lugar e ele tá enrolando e agora ele disse, agora vai, aí eu falei, então vou falar que eu vou fazer isso porque hoje ele resolveu que ele não ia fazer, tá aí ó aí ele teve a ideia de fazer um vídeo sobre o coronavírus que também realmente tá atrapalhando, né, minha vida de fazer arte porque tá faltando alguns materiais, né, até vai chegar, né, os materiais mas demorou o quê? Uns 15 dias, por aí? vai começar a fazer outras coisas sim e aí eu tenho assim, muita coisa de cimento pronta só que eu achei que ia ficar chato ficar colocando só vídeo sobre cimento, né, o tempo todo, né ia virar o canal do cimento aqui daí ele teve essa ideia de fazer esse vídeo eu fui na dele, na pilha dele, eu nem sei o que que é o assunto direito, eu só tô reagindo, tá então a gente vai fazer o vídeo agora o que que eu tenho que ler mesmo? ele é o meu editor aqui, o meu... ah, o negócio é o seguinte, nós estamos falando sobre a teoria da conspiração onde a primeira parte já saiu no canal, o Osses lá é, é verdade e... olhem e agora nós vamos fazer a segunda parte aqui nós vamos fazer a segunda parte agora relacionada às outras teorias da conspiração que existem e que eu não falei lá só pra dizer que eu ia fazer aqui que eu queria aparecer no canal isso é verdade, ele faz tempo que ele tá querendo aparecer no meu canal é por causa que eu queria ver onde as mulheres vêm ver, né vou ficar vendo lá só os cuequinhas lá, vendo eu eu quero ver... só uma gracinha com esse lacinho aí é bom, a teoria da conspiração então é que ela não entende muito Castiel, não come o microfone como eu tava, ela tava educada, viu é a teoria da conspiração é uma coisa complicada lá no canal que eu falo de teoria da conspiração é mais sério é que na verdade essas são as teorias que surgiram sobre o coronavírus e a gente vai ver sobre elas ela ficou impressionada com a teoria agora que nós tava vendo aqui sobre... eu não entendi porque eu tava vendo verde é, é porque tu olha pra luz é, eu tava olhando pra luz não olhe pra luz não dá pra olhar pra luz bom, a teoria da conspiração que a gente vai falar aqui é sobre uma que aconteceu que até, de repente, alguém no meu canal se impressionaria é sobre algo incrível que aconteceu no nordeste da China antes do coronavírus foi sobre nas primeiras horas de 11 de outubro de 2019 um meteoro explodiu no céu da China após a meia-noite, né é claro, nas primeiras horas de 11 de outubro a gente já falou isso foi depois da meia-noite depois da meia-noite é causando um flash que nem esse, a luz que tá me cegando ali que eu não consigo olhar pra ali olha oi e eu olho pra cá e não consigo ler mais nada fica tudo intenso que deixou o céu noturno tão brilhante quanto o dia de acordo com a descrição do negócio deixa ela brincar aí os teóricos da conspiração agora saltaram sobre esse incidente eles dizem que o meteorito trouxe o vírus do espaço eu achei bem, sei lá bem louco, né na verdade o que ela falou pra mim agora antes da gente ligar pra gravar que eu tava comentando sobre esse evento é que ela tem a mesma teoria que os caras, os cientistas disseram aqui que é impossível improvável eu acho que ele é morrido com o calor, né não é o superman na verdade eles não disseram que é impossível disseram que é improvável que isso tenha ocorrido pois o meteoro não caiu no chão e mesmo assim eles não acreditam que se tivesse caído no chão o vírus teria sobrevivido porque a temperatura externa do pouso eu não consigo ler queima na atmosfera pode atingir até 1198 graus firing heights ou firing health ou health sei lá e quando toca o chão isso é mais do que o suficiente pra queimar o vírus tipo uma dezena de vezes é é, e o especialista do Sparkers lá acrescentou que o covid provavelmente se originou na terra pois compartilham muito em comum com as outras coronavírus que já tem por aqui tipo o MERS o SARS, né ele é igualzinho só mudou um pouquinho ficou mais forte e mais e mais transmissível né e depois tem a teoria primária aqui, né que é aquela que também essa foi a primeira que saiu? é, uma das que começou a rodar isso que eu rodava até no facebook essa teoria aqui sobre aquela é uma blogueira que viaja, né e fazia vídeos onde ela viajava então ela mostrou um vídeo e muita gente viu dela comendo um morcego uma sopa de morcego logo que surgiu o papo que o morcego era um transmissor isso não é real essa teoria é ridícula, né é uma teoria por causa que mas não a ciência lançou isso a hipótese vários bichos melhor morcego por a cobra não, ela ter sido a responsável ah sim ah é é que tu tá tu tá eu não falei isso ainda tu sabia porque eu já tinha comentado isso, mas ó é que assim daí ela essa gente come cuida cada coisa sinistra como é que tinha um monte de vídeo das pessoas comendo lula que nojo e aí porque ela comeu o morcego ela é a culpada é, só que ela assim ela levou a culpa porque ela apareceu num vídeo comendo o morcego eles comem de tudo lá ela foi louco cachorro o problema é que ela levou a culpa por transmitir por causa que botaram o vídeo dela mas essa foi aquelas fake news o vídeo não era de 2019 nem de 2020 o vídeo era de 2016 e ela não estava na China comendo morcego meu Deus ela tava comendo morcego em outra parte do mundo onde é que era aqui ahn não foi em China mas em no Palau em Palau ela tava em no Palau em Palau onde é que fica a Palau a nação insular do Oceano Pacífico O Oceano Pacífico eu não sei onde é isso nem eu eu não conheço Palau interessante que ela levou a culpa por causa de fake news as pessoas acreditaram que a mulher comia morcego e eu tava transmitindo o vírus na China o vírus da 2016 e ela tava em Palau olha só apesar disso o governo chinês fez ela pedir desculpas publicamente por ter comido morcego mas faz coincidências que acontece mais uma agora essa outra aí é curiosa isso aqui até era um negócio mais sério por causa que eu conheço o cara que fez um estudo de 20 anos também sobre oi não é pra mim não sobre o HIV nem todas as teorias tem um nome fixado nelas né mas há pessoas mas houve um projeto de pesquisadores indianos esses pesquisadores dizem que o vírus COVID-19 ele se parece com o vírus HIV-1 e eles disseram que isso era evidência suficiente para provar que alguém havia modificado o HIV para criar esse novo vírus e eles publicaram um artigo científico na BioRX acho que é assim que fala é BioRX o nome do negócio um site para trabalhadores que pesquisa que é sério que aguarda uma revisão do trabalho deles para ser publicado em uma revista aquelas mais conceituadas periódicas foi modificado então do HIV só que daí mas eles acham que quem criou eles não disseram quem disseram que a ciência teria criado o trabalho deles foi identificando o vírus como sei lá procedendo do HIV-1 que o HIV-1 também o HIV em si foi criado ou seja eles estavam tentando criar eu sei mas eles estavam tentando criar tipo uma cura para o HIV pesquisando e acabaram sei lá não sei não explicou aqui talvez na revista essa mas tiraram um artigo porque as pessoas que fizeram esse artigo não colocaram nomes para serem identificados e aí os pesquisadores retiraram ela os outros pesquisadores não aceitaram porque é tudo assim é tudo uma teoria para ser aprovado também ninguém quer ser responsável quem vai apontar o dedo fui eu mas já fui eu agora a mais interessante de todas para ver como as coisas viram polêmica eu achei muito engraçado até primeiro vocês sabem que o coronavírus parte do princípio de que o vírus em si tem a forma de uma coroa e corona é o significado eu falei isso no canal eu tenho o significado da palavra em latim e em russo eu acho de coroa coroa da cabeça não coroa de velho tá coroa aquela que a gente bota como rainha princesa aquela coisa coisa que vai na cabeça não é chifre coroa então não sei por que que eu falei isso ninguém sabe é que surgiu um negócio assim vai viajando né é que tem uma fábrica no México que fabrica uma cerveja chamada corona né ela não tem relação com o coronavírus e não causa ou espalha o vírus a cerveja recebeu esse nome da palavra espanhol latino também que vem de coroa o vírus foi nomeado por sua forma de coroa basicamente era isso que eu queria dizer minha coitada a cerveja levou a culpa então o corona extra o nome da cerveja corona extra é tipo Brahma extra embora ninguém tenha realmente afirmado que eu não consigo ler que causa o espalho vírus parece que as pessoas já nutrem essas crenças o Google foi inundado tipo deu uma de pesquisa do Google olha as pesquisas que fizeram como é que é vírus de cerveja e coronavírus de cerveja desde janeiro vírus de cerveja corona vírus de cerveja e coronavírus de cerveja Jesus é muito desde o mês de janeiro 2019 pesquisam sobre isso na internet no Google é sério pegar a cerveja e ficar todo mundo bêbado pesquisando é sei lá e pior é que a cerveja parou de vender é e pior é isso que vai vir mesmo que ninguém está comprando comprando todas as outras marcas menos ela principalmente lá no Hemisfério Norte não tem muita aquela besteirada que aqui no Brasil tem eu não posso beber cerveja porque não sei o que lá as pessoas chegam com a primeira coisa que faz pegam na geladeira uma latinha e saem tomando vamos descansar um pouquinho é que no Brasil os bêbados estão nos botecos para que eu nos filmes é cerveja e vinho chega em casa direto cansado de trabalhar bom a participação da cerveja corona extra aumentou de acordo na empresa ué dizem que ela passou a vender mais ou alguns alguns né alguns para testar mesmo não acreditaram bebendo olha só que curiosidade ou para morrer morre bebendo concordo em 1980 um doce diet chamado AIDS nossa AIDS sofreu o nome do AIDS sofreu mesmo com Y AIDS sofreu será que sofreu acho que não era para estar cuidado é mas é que a palavra está tarjada AIDS sofreu está tarjada AIDS com Y é o nome do bagulho mas na verdade eu acho que foi eu sofreu uma queda de 50% nas vendas depois que as pessoas pensaram que causava AIDS é pensaram que o doce passava AIDS porque o nome do doce era AIDS é pode daí fazer tudo sem camisinha porque é o doce culpado assim como é cerveja tu não pode dizer isso a gente não pode nem a gente sei que tu está querendo insinuando o contrário não eu estou debochando não é para ser irônica agora ela ficou curiosa aqui com um negócio que apareceu aqui que é o Samuel Hyde o nome de uma pessoa que eu não conheço e diz que é um ator comediante famoso eu também não conheço esse nome é tipo o Pochate aqui no Brasil é então ele é famoso algumas pessoas no entanto acham que ele também deve ser famoso por iniciar a epidemia de coronavírus é né famoso acredita-se que essa alegação faça parte de uma piada recorrente de culpar Hyde por cada incidente infeliz que ocorra nos Estados Unidos tudo que ocorre lá é culpa do cara e o interessante é que ele parece que foi acusado olha só ele foi responsabilizado por quase todos os tiroteios em massa nos Estados Unidos as acusações às vezes ficavam um pouco mais sérias como aconteceu depois de um tiroteio no Texas em 2017 o deputado Vincent Gonzalez disse a CNN que o nome do atirador era o Sun Hyde ele falou mesmo está aqui depois ele se desculpou e disse que ele havia se caído em uma pegadinha da teoria da conspiração sobre o nome do cara está em todas ele não pesquisou antes ele foi falando e eu acho que ele não era famoso em 2011 senão ele era culpado pelas torres ah imagina bom gente era um canal de arte então assim por isso que eu botei isso aqui ela pergunta por que tu está com esse negócio cheio de bagunça aqui está um negócio de fazer biscuit isso aqui é um estilete muito perigoso isso aqui é um negócio que na verdade é um negócio de é eu trouxe não me lembro do que que é isso aqui é uma ferramenta mas não é ferramenta é uma acessória eu usava para fazer biscuit com ela também isso aqui são as espátulas como é que é o nome? esteca as estecas não aquelas lá que tem pirâmide aquelas coisas as estecas de mexer nos bagulhinhos algumas e aqui tem outras coisas também tem uma tesoura que não corta é para cortar eu cortava o biscuit com ela para cortar papel ela em vez de ter fio para cortar ela tem dente e não corta nada olha pode fazer olha aqui tem mais grosso isso aqui é jacaré uma tesourinha jacaré tem outra olha aqui tem um estilete e enferrujado para saber que vai matar de verdade eu nem me lembro que meus estiletes estavam aqui eu tinha escondido tem caneta tem outra tesoura de cortar nada aqui essa aqui piora ainda isso aqui corta onda isso aqui é ondulada corta nada eu posso cortar o meu cabelo que não acontece nada comigo eu tenho corpo fechado o canal do Decore Arts e aí termina o vídeo acabou pessoal eu espero que vocês tenham gostado não me lixem 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 ninguém vai te lixar tu tem a pele lisa tá não esquece de se inscrever no canal deixar o like mas olha que eu prometo que essa semana a gente vai começar assim fazer a reforma da cozinha tirar as coisas do lugar arrumar tudo quer parar tá me distraindo eu não consigo é isso aí tá deixa o like compartilha o vídeo e tá e segunda não que dia é terça eu pretendo o botão o que é terça hoje é sábado hoje vai sábado o vídeo tá não sei se vai hoje tem que fazer eu tenho que editar ele é o editor ele que coloca as músicas ele faz tudo no vídeo eu só gravo e aí ele ele que sabe tá mas eu espero realmente que vocês tenham gostado foi uma brincadeira que a gente resolveu fazer e não é pra levar nada a sério tá nenhuma dessas teorias foram comprovadas né tá me derrubando assim uma coisa séria mas não foi provada nenhuma delas tá bom então claro é uma teoria como é que se fosse provado não seria uma teoria olha só o que a gente quer dizer que era só pra desestressar que tá todo mundo trancado em casa todo mundo enlouquecendo tendo as ideias olha o que ele tá fazendo coitadinha Leandro então fique em casa procure sair pouco tá cuide dos idosos pra não sair porque eles são os mais teimosos e as crianças também tá e dá o like tá muito like e comentários também deixa o like deixa o like eu vou sair abaixado pra ninguém ver minha barriga pegou essa agora dá tchau Castiel o seu rosto tá aparecendo oi? sério? sério? o teu canal? tu quer que eu apresente o canal? eu tô pensando que agora tu falou esse negócio que não era uma boa colocar no meu canal agora vai eu nem sei o que falar se tu ficar me olhando eu não vou conseguir tá iiii o sábio morreu